Fala, animais! Hoje é dia de falar sobre o segundo episódio de Pinguim Infiltrado. Mas antes de começar, os lembretes de sempre. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, já aperta o sininho para ser avisado de quando tem vídeo novo e deixa o seu like. Bom, esse episódio introduz mais personagens, alguns dos quadrinhos, alguns inéritos. Vamos começar então pelo Dr. Julian Rush, o psicólogo da Sofia, que não existe nos quadrinhos. O importante aqui é quem interpreta o personagem, que é o ator Theo Rossi, que não é nenhum desconhecido nem para a série de máfia e nem para a adaptação de quadrinhos. Na verdade, você provavelmente já ouviu num outro seriado que as duas coisas ao mesmo tempo. A série do Luke Cage, onde ele interpretou o vilão Shades. Do lado da família Maroni, temos a introdução de Nadia. Outro personagem que não existe nos quadrinhos. De novo, o que importa aqui é quem está interpretando. No caso, a atriz Cholet Adaslo, que você pode lembrar de X-Men, o Confronto Final, ou da série do Justiceiro. Do lado da família Falcone, a gente tem o Luke, irmão do Carmine, assumindo os negócios da família. E aqui ele é meio diferente dos quadrinhos. Os quadrinhos ele mal apareceu. Eles introduziram na época dos 952, no arco Ano Zero. E lá ele era só primo do Carmine e logo é morto pela gangue do Capuz Vermelho. A gente vê também a filha do Luke, que é a Carla Vitti. Só que ela existe nos quadrinhos, surgindo em 1996, no embate no longo dia das bruxas, onde era bem diferente. Nos quadrinhos ela é a irmã do Carmine, bem envolvida com os crimes da família Falcone. Aqui na série ela é a esposa do Johnny Vitti, só que nos quadrinhos ela é a mãe dele. Aqui o Pinguim tenta armar um roubo junto dos Maruni, para pegar as drogas dos Falcone, que estão sendo levadas para Robbinsville. E não, não é uma vila só de Robbins, como o nome faz parecer. Robbinsville é um bairro de Gotham City que existe nos quadrinhos e foi batizado em homenagem ao desenhista Frank Robbins. Outra localização que é uma homenagem, aparece quando o Pinguim está contando sobre como aprendeu a dirigir, quase caindo no Rio Spring. Esse Rio de Gotham foi batizado em homenagem ao desenhista Dick Spring, que foi um dos maiores artistas do Batman nas décadas de 40 e 50. Nessa mesma sequência, um pouco depois, o Vicky está conversando com uma das garotas e ele conta do bairro dele e ela fala que lá está uma terra de ninguém. Isso graças ao ataque do Charada, que destruiu boa parte da cidade. Acontece que nos quadrinhos Gotham vira e mexe e sofre grandes ataques, mas um deles foi natural. Na virada dos anos 90 para 2000, a gente teve um terremoto nos quadrinhos e Gotham realmente virou uma terra de ninguém, abandonada pelo governo americano, a própria sorte. E é o nome também de um longo arco, onde o Batman tenta salvar a cidade. No vídeo anterior eu falei sobre os irmãos do Pinguim e aqui ele fala sobre eles. Aqui eles se chamam Jack e Benny e estão mortos. Lembrando que eu falei que nos quadrinhos ele tinha três irmãos, todos mortos por ele e com nomes diferentes. Albert, Jason e William. Ignorada pelo resto da família, a Sofia acaba recrutando um policial corrupto para ajudar ela a descobrir quem matou o Albert. O policial é o Marx Wise. Ele existe nos quadrinhos, surgiu em 2008 e nas HQs também é um policial corrupto que apareceu bastante nas histórias do Tim Drake, tanto quando ele era Robin quanto quando ele era Robin Vermelho. Uma coisa que eu deixei passar no vídeo anterior, mas a personagem está aqui nesse episódio também, então está valendo, é a namorada do Pinguim, a Eve Carlo, cujo sobrenome dá um alerta. A personagem não existe nos quadrinhos, mas as HQs tem um vilão com esse sobrenome. O Basil Carlo é o primeiro cara de barro e é importante citar isso porque já faz muito tempo que tem rumores de que ele pode ser o vilão do próximo filme do Batman. Bom, no vídeo anterior eu comentei que eu estava com medo da série ficar muito Família Soprano e já nesse segundo episódio dá para ver que não. Ela está tomando um caminho bem diferente e acho isso muito bom porque está um pique bom, um ritmo bom de história, bastante reviravolta o tempo todo, personagens bons, segue num crescente e continuando a ter episódios longos que a gente não sente o tempo passar. Se você gostou desse vídeo de análise, apoie a gente lá no Catarse porque é assim que a gente consegue continuar nosso trabalho. Visite o catarse.me.falaanimal. Você pode apoiar a partir de R$10,00 mensais e dependendo do valor que você escolher, você pode participar de sorteios mensais de quadrinhos, grupo de WhatsApp, sugerir temas para o canal e para o podcast e muito mais. Você pode também ajudar a gente comprando pelo nosso link da Amazon que está aí na descrição, lembrando que tem que estar com o carrinho vazio antes e entrando também para o nosso grupo de ofertas, onde a gente manda uma seleção diária de ofertas de quadrinhos e nerdices. Lembrando mais uma vez para deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho para se avisar de quando tem vídeo. E diz aí também o que você achou desse episódio. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.